Olha, é uma das marcas de maior prestígio, porque é considerada uma marca tecnologicamente avançada, a Nissan, no Brasil. Há um ano e meio, é isso? Estamos no Brasil, na verdade, há sete anos, no mercado de picapes, mas um ano e meio estamos trabalhando, trouxemos para o Brasil os nossos veículos de passeio, ou seja, quisemos trazer a qualidade, toda a qualidade japonesa, a tecnologia, nos veículos de passeio também, no qual nós somos muito conhecidos em volta do mundo. O Alisson, como diretor de marketing da Nissan, estava nos revelando aqui, porque é difícil falar de uma coisa só aqui. Primeiro, porque você tem três grandes vedetes aqui, o Tida... É verdade. Na verdade, nós temos os carros de passeio, temos o Nissan Tida, que é um hatch, o único hatch japonês no mercado brasileiro, estamos com esse veículo há cerca de um ano, e a cada mês vendendo mais. Então, aos poucos, ele está indo fazendo a carreira dele. Sentra muito bem, com um sedã, um carro de passeio também, muito agradável, muito gostoso, com um visual mais esportivo. E nós acabamos de lançar, agora, neste mês, a nossa picape, a picape Frontier, Nissan Frontier, fabricada aqui no Brasil, lá no Paraná, em São José dos Pinhais. Então, é um veículo mais potente do mercado brasileiro, atualmente, e é um dos veículos de design mais imponentes e robustos do mercado. Aliás, este é um produto que conseguiu um nicho de mercado muito especial, e tem agradado em cheio, não é? Tem agradado muito, porque é um carro que, comprovadamente, por todos os clientes que têm comprado este veículo, é um veículo muito robusto, ele tanto serve para a vida na cidade, onde traz um conforto muito grande interno, uma cabine, um cockpit muito agradável, com tudo que você pode imaginar, em termos de insonorização, em termos de conforto dos bancos, a potência do motor e tudo, assim como também no mundo mais do campo, no mundo 4x4. Então, ele tem agradado estes dois clientes, digamos, dois perfis de clientes, isso tem feito o sucesso dele, também aliado a um bom posicionamento de preço, que é bastante importante também no mercado brasileiro. O que você destacaria tecnologicamente como uma grande vanguarda da Nissan? Olha, na verdade, existem vários, poderíamos falar em inúmeros pontos aqui. Mas alguns? Mais alguns. Vamos pegar, por exemplo, o caso da picape. A picape é a única no mercado, além de ter o motor mais potente do mercado, 172 cavalos, com o maior torque disponível nessa potência, ele tem também o único com um câmbio automático com cinco velocidades e um câmbio mecânico com seis velocidades. Por que isso é interessante? É interessante porque, em termos de conforto para as pessoas, em termos de som, insonorização, em termos de ruídos, é muito menor. Se você pegar o caso do Tida, Nissan Tida, nesse caso já é um acabamento hatch, em termos de acabamento do mercado, o melhor possível. Ou seja, todos os clientes têm se agradado muito, têm ficado muito satisfeitos com isso. É um veículo que tem diversas inovações tecnológicas, a gente poderia discorrer, mas enfim, tudo isso, em cada veículo Nissan, tem essa marca, essa paixão pela tecnologia, pela facilidade de condução do carro, a facilidade de dirigibilidade dos veículos. É Nissan, não é? E que tem hoje uma presença realmente muito consolidada nesse nosso mercado. Parabéns, muito obrigado pelo seu entrevista. Muito obrigado e estejam, convidamos todas as pessoas aí a estarem presentes, virem ao nosso estande, ver todas essas inovações, esses veículos maravilhosos. Obrigado.